Uau! Seja bem-vindo a mais esse episódio para o seu desenvolvimento com o tema que você pediu. Sabe aquela insegurança que te impede de fazer o que você quer, de fazer o que você gosta? Sabe quando você fica falando um monte de coisa internamente? Eu não gosto do meu cabelo, eu não gosto do meu nariz. Eu dizia isso, eu não sorria na foto porque eu não gostava do meu nariz. E essas coisas que você diz para você mesmo internamente pode te impedir de viver o seu sonho. Imagina você realizar o seu sonho? E hoje eu estou com a pessoa mais uau do universo para falar sobre Ela Sonha, Ela Faz. Vem comigo que eu vou te mostrar. Opa! O que o banquinho com roda não faz, né? Não, isso é o que eu chamo de uma entrada uau. Gente, olha aqui, Patrícia Brasil, uma pessoa que eu sou fã. Eu que sou fã, gente. Penso tanto que eu aprendo que essa mulher é incrível. Eu que aprendo, mentira, que me ensina tudo. E esse vídeo a gente está gravando aqui em BH. É. E aí nós paramos tudo... Para tudo aí! Para vir bater esse papo aqui com você. Eu, enquanto a Pat se arrumava, olha aqui. Ah, meu Deus. Com a minha cola, ela não sabe... Ela pensa que sabe o que eu vou perguntar, mas ela não sabe muito não. Ai, surpresa. Ó, eu vou te contar um segredo. Todo dia de manhã, não sei se você me segue no Instagram ou não, se não, já vai lá seguir. Inclusive, é a sua primeira vez no canal, já se inscreve, clica no sininho, deixa o like, porque eu tenho certeza que você vai gostar do vídeo. Com certeza. E, todo dia de manhã, enquanto eu me arrumo para ir trabalhar, eu assisto um canal do YouTube, que é o dessa mulher aqui. Mentira! Verdade. Sério? E, outro dia... Outro dia, eu assisti um vídeo dela, o primeiro vídeo que ela publicou no canal. Opa! E aí, gente? Eu ainda não sei, na verdade, qual vai ser o meu bordão nesse tal de YouTube, mas estamos começando, uma hora eu pego o jeito. Estou fazendo o meu melhor primeiro para eu estar aqui na frente da câmera conversando com vocês. Já está sendo um sacrifício. Né? Mas estou chegando lá. Eu falei, eu preciso conversar com essa Patrícia. Por quê, gente? O canal dela é maravilhoso, maravilhoso mesmo, para você que quer empreender. Já vou deixar aqui na descrição, não sei em qual lugar você está assistindo, já vai lá, se inscreve. E, ao assistir o vídeo, já deixa lá a hashtag sou uau, para a Paty saber que você veio daqui, dessa comunidade, viu? Dessa comunidade uau. Eu assisti o seu primeiro vídeo, e você falou no primeiro vídeo que você tinha o canal já fazia um bom tempo, mas não gravava. O que que te impedia de gravar? Na verdade, Gi, o que mais me brecava na hora de ter coragem de postar um vídeo, era que eu achava primeiro, eu ficava encucada, ai, mas meu nariz é muito grande, ai, mas eu não fico boa no vídeo, minha voz, eu tenho pavor da... Tinha, né? Agora tanto faz. E eu falava, ai, eu não vou nunca fazer isso. Só que o meu canal, que eu uso, tipo, para curtir, se inscrever nos canais, e que eu consumo YouTube há muitos anos, ele é de 2006. Sim, eu tenho um canal que data 2006, mas eu nunca postei nada nele. E quando eu resolvi postar vídeo no meu canal, que vocês estão vendo aqui o link embaixo, esse vídeo, o primeiro vídeo eu postei tem um ano, mas o canal, eu acho que ele é de 2014, por aí. Mas eu também nunca tinha colocado nada nesse canal. Sempre fiquei naquela do tipo, ai, mas nunca tá bom, nossa, não me acho, não acho que eu falo bem, ai... Aí eu ficava deixando para depois e nunca fazia. E foram passando anos, e quando eu resolvi abrir o canal, quando as youtubers que eu trabalho dentro da It Brasil, para quem não sabe, eu sou diretora do grupo It Brasil, então a gente conecta marcas com influenciadores digitais. No nosso dia a dia, a gente lida o tempo inteiro com youtubers, influenciadores. E numa palestra que eu fui dar lá na Flórida, a Alice Salazar falou, ela me chamou de negra. Negra, você não vai morrer com esse conteúdo seu, não. E aí ela armou uma... Jura, ela armou uma armadilha para eu abrir um canal no YouTube. Maravilhosa, eu amo a Alice. E aí, enfim, ela gravou o vlog da viagem, e eu tava aparecendo. E aí, quando eu tava num outro projeto já, lá no meio do Marrocos, ela me manda um WhatsApp. Manda o link do seu canal, que eu já vou divulgar no meu. Falei, quê? Eu não tenho canal! Eu não tenho nada, não sei o quê. E aí foi assim que eu comecei, mas... Ó, pausa aqui. Alice Salazar, beijo ao pra você. Se não fosse você, minha amiga, essa mulher não tava aqui compartilhando essa riqueza de conteúdo que ela tem, como eu aprendo nos seus vídeos. É surreal. Não, e sem contar que a minha filha é a maior fã da Patrícia Brasileira. Não é Mariana Esquerda, mas tudo bem. Ô, Pathy, o que você acredita que é fator pra pessoa romper essa barreira? Porque às vezes você tem um sonho, você sabe que você tem conhecimento, que você pode compartilhar com as pessoas, mas assim, tem algo que te impede. Eu acho que quando você tem um conteúdo que de fato vai fazer diferença na vida da pessoa que tá assistindo desse lado aí, você começa a se desassociar, né? Que eu aprendi isso com você, mas o termo eu aprendi com você. Mas é uma questão de realmente, se o que você tem pra compartilhar for de fato importante, relevante, pra uma pessoa sequer aí desse lado, já vale a pena você deixar no ar, porque você pode fazer diferença na vida de alguém. Eu acho que o YouTube, esse compartilhar de conteúdo, ele tem esse propósito. É de fato contribuir positivamente na vida de alguém que vai assistir esse vídeo e vai conseguir fazer uma mudança, vai conseguir se inspirar, vai conseguir empreender, ou no seu caso, aqui, quem tá nesse canal, vai aprender a falar em público, vai perder o medo de falar em palestra, né? Então, assim, eu acho que todos os canais, eles têm objetivos, né? E se você realmente tem um conteúdo pra passar, não fique encocado aí, ai, nossa, mas eu tenho um rosto torto, meu nariz é muito grande. Olha, quando eu... Vou contar um caso aqui, que agora você vai ter coragem de abrir o teu canal, de botar a tua cara a tapa. Eu gravei, eu fiz uma collab com o Felipe Neto, pra quem não conhece, é um dos maiores youtubers brasileiros. A gente já fez muito projeto junto, acabou ficando amigo. E nos bastidores de um desses projetos, a gente resolveu gravar uma collab. Opa! Tô aqui de volta no meu canal do YouTube, e dessa vez com quem? Comigo! Xilique Neto. Mentira. Olha! Caraca! O bullying já começa. Felipe Neto, eu não vou começar a fazer bullying, porque senão você vai começar a me chamar de apelidos. Tá bom, tá. Eu não vou. Eu vou me comportar. Vamos cortar. Quando sai o vídeo no canal dele, mas você pensa em todas, mas todas as piadas, brincadeiras, tipo assim, bullying real, de piada de nariz grande, fizeram comigo. Vai, juro, procura esse vídeo na internet, tipo, bota a Patrícia Brasil no canal do Felipe Neto. O quê? Tem 20 mil comentários falando do meu nariz. Eu falei pra ele, Felipe, se eu fosse encucada com esse negócio de nariz grande, eu tinha me atirado da janela, querido. Tipo assim, nossa, olha o tamanho do nariz dela, nossa, quase que o Felipe morre sem ar do lado dela, nossa, não sei o quê. Eu dei risada. Mas eu vou fazer o quê, né? Não, eu preciso parar tudo aqui. Isso é muito, não o bullying. É. Que bom. Calma, calma. O bullying ou eu ter passado e te ligado? Não, Por quê? Isso também podia ter te travado. Não, eu dei risada, eu dei risada, muita risada. E assim, vão te criticar. A gente só é criticado quando você tá crescendo. É. Então, se você não tá sendo criticado, se ninguém tá fazendo bullying com você, tem alguma coisa errada. Exato. Tem alguma coisa errada. Para tudo e começa a se expor. E por que que você resolveu se expor? Foi por você? Porque você queria mais crescimento, mais visibilidade? Na verdade, quando eu resolvi abrir o canal, um, teve um empurrão, super empurrão da Alice Salazar, mas eu já tinha até vontade de colocar o meu conhecimento à disposição de quem quisesse aprender e ver. E no final das contas, aqui no YouTube, a gente aprende todo dia, né? Você acha que você vai ensinar alguma coisa para alguém? Você que aprende. E quando eu tive ali o... Sabe? Quando virou a chavinha e falou, cara, vai ter que fazer? Quando eu dei essa palestra lá na Flórida e eu fiquei uma hora e vinte respondendo perguntas depois do evento. E as perguntas que eu achava que era básica, mas que era pergunta de muita gente. E aí foi quando eu falei, não, preciso fazer um canal e compartilhar de fato que eu sei, não adianta realmente eu morrer com esse conteúdo que pra mim pode parecer ok, mas pra muita gente pode ajudar. Então ali eu realmente deixei a vergonha de lado, procurei não ficar olhando muito pra como eu tava no vídeo, e sim o que eu tava passando. E até hoje é assim, eu só posto um vídeo se o conteúdo for uau. Se você pensa que o que você sabe é básico pro outro, pode ser transformador. E aí eu já tenho uma pergunta, tá agregando, já deixa aí nos comentários hashtag agregando, porque você sabe, esse canal aqui é seu, quem manda é você. E se você estiver gostando e quiser mais Pathy Brasil, bota aí hashtag mais Pathy que a gente... Eu dou um jeito, eu trago essa mulher aqui. Hashtag volta Pathy. É isso aí. Eu vou pedir pra Pathy agora, três passos estratégicos pra você se libertar dessa barreira e começar a viver o seu sonho. E no final desse vídeo eu vou pedir uma dica, então se prepara, porque os três passos já vão bombar, mas a dica final, tipo, mega, triplo, uau! Uau! Pathy, muitas pessoas, não é que elas têm medo de falar em público, elas têm medo de não ser aceita, elas têm medo de ser rejeitada. de tudo que você já passou, tem uma trajetória, gente, semana passada no canal da Pathy, comemorou um ano de canal e adivinha, o vídeo dela foi contando a jornada, tipo, vai lá agora! Não, agora não, espera acabar isso daqui, mas tá bom. Três passos que são fundamentais, que você vivenciou, não é que é teórico não, que você vivenciou pra pessoa vencer a barreira desse medo da rejeição. Eu acho que a primeira é o que eu falei, né, tipo, procura realmente um conteúdo que você acha que vai agregar na vida de alguma pessoa e que você se sinta confortável de falar e você domine. A segunda coisa, eu acho que é de fato óbvio, né, tem que ver como você vai se sentir na frente da câmera. Treina! Antes de eu gravar o primeiro vídeo no canal, eu gravei aquele vídeo de umas 500 vezes, até eu... E eu não achava que tava bom, mas aí eu falei, beleza, não é sobre mim, é sobre o conteúdo, vai assim mesmo. Mas eu fui me soltando, né, eu fui descobrindo que lado que eu funcionava melhor na câmera. Até hoje eu acho que é um lado, mas as pessoas às vezes que trabalham com isso falam que é o outro, mas aí a gente vai do que a gente acha, né, do que você se sente bem. Então eu já acho que é um pouquinho desse lado aqui e tudo mais. Mas é isso, assim, eu treinei e uma outra coisa que eu fiquei pensando, né, como que a pessoa, como que eu posso atrair mais a atenção da pessoa no vídeo. Não é só o conteúdo, é a forma como você fala, daí você procura canais como o seu, né, aqui tem um bando de conteúdo pra como você ter gatilhos de manter a pessoa no vídeo, como você fala melhor, a voz projetada, isso tudo faz a diferença pra você poder ir criando aí essa conexão com a audiência. E óbvio, né, porque você tendo essa conexão, você falando de uma coisa que você gosta, que tá fazendo diferença na vida da outra pessoa aí desse lado, você vai se sentir já, opa, tô contribuindo pra alguém, esse negócio tá fazendo sentido pra mim, tem 10 inscritos, 20 inscritos, mas que tão lá, que tão acompanhando o meu trabalho, entendeu? Então assim, eu acho que são esses passos e o último a gente fala agora o guarda. Eu pensei outra coisa, muitas vezes a pessoa fala assim, ah, mas eu só tenho 100 inscritos, o que que você pensa disso? Acho que é relativo, né, 100 pode ser pouco ou pode ser muito, né, eu acho que você pode trabalhar de várias formas, né, você pode trabalhar de várias formas, uma, você pode trabalhar pra ganhar mais inscritos e dois, você pode trabalhar pra que esses 100 inscritos não vivam sem o seu conteúdo, né, e aí você aplicar todas essas técnicas que a gente falou aqui hoje, tudo que tem no seu canal, um pouquinho do que tem lá no meu, pra como você crescer uma audiência orgânica e de fato fazer sempre um conteúdo específico pra aquele público e se são 100 pessoas, já são 100, se são duas pessoas, já são duas, não fica achando que é só, não tem essa, sabe, de fato, quantas pessoas você tá transformando com o seu conteúdo, se é uma, cara, já tá valendo muito, e se essa uma é a sua mãe, ainda assim, continua, porque daqui a pouco vem outras pessoas, tá bom? Adorei, você, a dica final que eu quero é a seguinte, você falou que você ficou um bom tempo procrastinando, tem uma galera aí, quem já procrastinou, já procrastinou, deixa aí, eu já, inclusive, se é a sua primeira vez no canal, eu quero saber, deixa aqui, hashtag primeira vez, segunda, terceira, com a quinquagésima, tem uma galera louca que me segue há mais de um ano, assiste vídeo todo dia, já deixa aí também, né? E pode, né? Eu assisto, Patrícia Brasil, tudo de vez, tá bom. Ah, eu vou falar isso, ela já vai lá contar quantos vídeos ela viu pra poder falar, eu, décima, milésima vez. Eu já vi vários. Ai, obrigada. Você procrastinou por muito tempo, pode ser que você aí esteja procrastinando. Qual que é a dica pra dar um pé na procrastinação? Olha, eu acho que a primeira coisa pra você poder parar de procrastinar é de fato encontrar o que você gosta de fazer. Quando você encontra o que você gosta de fazer, você vai dar um jeito de levantar da cama, de você de fato executar o que você tá propondo ali, porque se você gosta, você não precisa fazer esforço pra tá ali, sabe? É essa a diferença. E se você tá fazendo esforço pra levantar da cama todo dia, meu amigo, tem uma coisa muito errada na tua vida, você precisa analisar. Porque eu acho que é o seguinte, a procrastinação faz parte da vida de todo mundo, né? Tem coisa que você gosta mais, tem coisa que você gosta menos de fazer, e aí eu sempre fico me perguntando na minha semana, eu fiz mais do que eu amo, eu fiz mais do que eu gosto, ou eu fiz mais do que eu não gosto? E o que é o que eu não gosto? Será que eu posso passar pra outra pessoa fazer pra mim? Será que realmente eu sou a única pessoa na minha vida que posso executar aquilo ali? Porque no final eu acho que é isso, você procurar o que você gosta de fazer real, e vai ficar mais fácil de você levantar da cama todo dia com propósito. Uau! Tipo, babei, entendeu? Babei total. Ó, já vamos marcar, se você quiser volta a parte, eu quero muito volta a parte. Gente, faz, meu filho. E o que vai rolar? Agora você vai sair desse vídeo, e você vai clicar em algum lugar aqui no card ou link, você vai assistir um vídeo da Gi lá no meu canal, porque eu entrevistei ela num programa chamado Ela Sonha, Ela Faz, contando a história de vida dessa daqui desde o primeiro emprego até ela chegar aqui, ó, toda rica e plena, tá, meu bem? Eu nunca, nunca contei isso num vídeo aqui no meu canal, nunca. Na internet, em lugar nenhum, né? Pois é, só no meu, vai ter que ir lá. Agora. Agora, vai. Beijo e vamos pro canal da Paty. Tchau. Tchau.